Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar do preço da Gear Fit 2 Pro no Brasil e a lista de aparelhos da Motorola que vão receber o Android Oreo nos Estados Unidos, entre outros destaques. Lembra de deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e de clicar no sininho para receber uma notificação assim que a gente mandar um conteúdo novo. Claro, fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Sony pode mudar o design dos seus smartphones para o ano que vem. Há quem critique a empresa porque todos os aparelhos dela são praticamente iguais em termos de design. Mas aí surgiu essa possibilidade de renovação, foi levantada em um fórum chamado Exato. Consta lá que a empresa vai apresentar a sua nova linha de smartphones durante o Congresso Mundial Mobile, MWC, em 2018. Esse novo design teria nome Mirai. Uma possibilidade é que a Sony aposte em telas sem bordas ou alguma coisa parecida, afinal essa é uma tendência do mercado atual. Lembrando que companhias como Samsung, Xiaomi, Apple e LG têm aparelhos assim. Nada disso é oficial, então a gente vai ter que aguardar para ver. A Samsung revelou o preço da pulseira inteligente Gear Fit 2 Pro por aqui. A fabricante reuniu jornalistas em São Paulo e revelou que o lançamento acontece no dia 15 de setembro e que o preço vai ser de R$ 1.200. Serão duas cores disponíveis, grafite ou preta e vermelha. A Gear Fit 2 Pro tem tela Super AMOLED de 1,5 polegada com resolução de 216 x 432 pixels. Ela tem resistência à água para até 50 metros de profundidade em mergulhos. A bateria é de 200 mAh e tem 4 GB de armazenamento, 500 MB de memória RAM e Bluetooth 4.2. Ela suporta qualquer smartphone com Android a partir do 4.4 ou iOS a partir do 9 e tem um player independente de música. A próxima atualização do Chrome vai acabar com a execução automática de vídeos com som. A versão 64 do navegador, que está agendada para janeiro do próximo ano, só vai permitir que o vídeo seja reproduzido automaticamente se ele não tiver nenhum tipo de som associado ao conteúdo apresentado. Os vídeos ainda vão continuar reproduzindo automaticamente se você quiser. A versão 63 do Chrome, que vai estar disponível para download a partir de outubro, vai permitir que você desabilite o som para alguns sites específicos. A Apple começou a desenvolver o A11 Bionic, que é o chip do iPhone X, 3 anos atrás. O Johnny Struge, chefe da divisão que cria chipsets na Apple, explicou que a empresa planeja a criação de seus chips considerando o lançamento desses componentes 3 anos no futuro. Como 3 anos é bastante tempo no cronograma de lançamentos dessa indústria, se acontecer alguma mudança de planos nesse período, o time que desenvolve os processadores precisa dar um jeito. O responsável pelos chips também explicou que processar aprendizado de máquina e inteligência artificial em plataformas mobile é possível em qualquer CPU ou GPU mais avançada de hoje, ou mesmo através da nuvem. Existe uma razão para ter núcleos dedicados a isso no A11 Bionic, porque isso é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que usar uma GPU. Um episódio do desenho animado South Park usou comandos de voz e acionou dispositivos que estavam na casa de vários espectadores. Nesse episódio, o Cartman está rodeado de gadgets inteligentes, como os falantes Google Home e o Amazon Alexa, e ele não parou de interagir com eles durante toda a exibição. O problema é que os comandos de voz do desenho animado eram ouvidos pelos dispositivos no mundo real, então muita gente relatou no Twitter que passou por situações como alarmes definidos para horários bizarros, repetição de palavrões e até mesmo a adição de itens inapropriados em sua lista de compras. Um espectador relatou que o episódio desligou a Alexa dele cerca de 15 vezes. Outro afirmou que o episódio estava confundindo o Google Home dele. É bem a cara do South Park sacanear assim. A Motorola dos Estados Unidos divulgou quais smartphones vão receber o Android Oreo nos próximos meses. Estão lá o Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto Z Force Droid, Moto Z, Moto Z Play, Moto G5S Plus, Moto G5 Plus e o Moto G5. Ou seja, nenhum modelo da família Moto G4 foi citado. É um motivo de preocupação para bastante gente. A Motorola do Brasil afirmou que ainda não tem a relação dos aparelhos elegíveis para atualização. O Oreo é o primeiro sistema da Google com um código dividido em várias partes para facilitar o processo de atualização feito pelas fabricantes e operadoras. Em teoria, isso deve agilizar as atualizações. Isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que a gente comentou estão na descrição. Clica neles e confere mais detalhes. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá.